Olá, eu sou a doutora Kellen Teixeira Anuelas, médica da Unimed Monte Alto. Mãe da Caterine, mãe da Isabelle, gostaria de agradecer a TV Alternativa e ao Jornal Imparcial por essa oportunidade de estar aqui hoje, junto com todas nós, para homenagear a todas as mulheres. Gostaria de agradecer em primeiro lugar a minha mãe, um exemplo para mim de mulher guerreira forte. Em nome dela, eu quero agradecer a todas as mulheres que lutamos diariamente contra todos os preconceitos e opressões. Hoje, o meu abraço vai para todas vocês, nós mulheres guerreiras. Aplausos Aplausos Obrigada.